Olá meu povo, cá estou eu para mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui esse mimo super fácil de fazer, que é um cartãozinho com bala, personalizado aqui na temática do natal, vou estar disponibilizando a arte para vocês, vou mostrar o passo a passo, já vou mostrar para vocês aqui esse outro mimo aqui que eu criei aqui, já tem vídeo dele no canal com a arte disponível também, o super lindo, então você que não é inscrito aqui no canal já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações que tem muita coisa na temática do natal vindo por aí, eu vou mostrar aqui agora a vocês o que é que eu vou usar, vou usar a impressão da arte do cartão aqui, eu imprimi ela na folha fotográfica 180 gramatura e vou usar também essa arte aqui né, que vai estar disponível também, que é da balinha, eu imprimi ela no papel adesivado 130 gramatura. Além disso, vou usar as balinhas, é claro, vou usar a fita dupla face e a tesoura para poder cortar né, então bora lá começar a cortar as balinhas. Cortei a arte da balinha e aproveitei e cortei logo a arte do cartãozinho e agora vamos montar né, vamos embalar as balinhas, eu gosto de cortar aqui os excessos. E agora vamos embalar, já tenho o passo a passo da balinha aqui no canal, mas como sempre está chegando gente, eu vou repetir aqui né, tiro a parte de trás, a proteção da balinha e corto aqui ó, e esse pedaço de papel eu vou colar aqui. E vai ficar assim. Embalei as balinhas e agora tipo assim, se você for querer ela com a borda lisa, você tira o excesso, as partezinhas brancas que sempre fica. E se você quiser ela picotada, você vai usar a tesoura de picotada. Feito esse processo, você já tem o mimo aqui né, que é as balinhas personalizadas, caso você não quiser o cartão, você imprime só a arte da balinha e você faz só a balinha. Mas se você quiser dar aquela implementada no mimo, aí vamos usar aqui o cartãozinho. Vou colocar aqui a fita dupla face na parte de trás de todas as balinhas. Um pedacinho só. E aí vamos colocando. E agora para finalizar né, eu vou pegar aqui a balinha, vou tirar a proteção da fita dupla face e vou colocar aqui ó. Tá pronto o nosso mimo. E aí aqui é só você colocar um saquinho transparente se você quiser. E é só mandar e enviar junto com o seu pedido. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foram duas opções aí né, de mimos para o Natal, que foram as balinhas personalizadas. E o cartãozinho com a balinha, super fofo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E conferir também né, nossos outros vídeos com mimos Natalinhos aí, que eu sei que vocês vão amar. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.